Tried to stay sober, tried to stay clean Whack me when it's over, like a bad teen Mama doesn't call, sister never writes Bet you they would laugh if I called this sick of mine No one's gonna... Tiga-ching, tiga-ching, tiga-ching Vou te chamar de bebê E vou te pegar no colo You get to hear me now Salve rapaziada, aqui quem fala é o Frank Game E hoje aqui pessoal, tô no começo do vídeo aqui só pra dar aquele pequeno aviso a vocês Que os 100 primeiros que comentou hashtag salve no vídeo passado Os salves vão estar no final desse vídeo aqui E os 100 primeiros que comentar hashtag salve nesse vídeo aqui Os salves vão estar no próximo vídeo e pá e pé E é isso aí pessoal, não esqueça de dar seu like e compartilhar pra gente poder continuar E fiquem com o vídeo E aí 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 Deus me lhe, comprar um paciético dessa pra mim, irmão R$ 50,00, um paciético desse? Misericórdia, meu irmão Eu... Agora gente Vai bugar agora, não vai aparecer nada Peguei a WP, vou pegar a WP Peguei a WP Cadê ela, mano? Vai começar o vale o quack Uh, vem, vai, vai, vai Meu Deus, mano, tem uma WP Eu vou chorar, mano Nossa, eu quero jogar com ela, mano Eu vou jogar muito com ela, tu é doido, mano Vou jogar com essa WP Matar o moleque aqui, rabelinho Errou Carga, carga Que no escopo é esse? Vai retinho, viado, no escopo do bicho Meu mal tá tão difícil, melhor eu ter que apertar com o tom, meu porra Pesco, velho, safado Boa, essa WP é muito boa Que? Dione Olha a Rúdiana A buga preta, tá? Corrido Olha isso, preto Meu moleque não quer atirar Onde é que ele tá? Errou Ninguém entra nessa sala Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Tá em cima do cara Tá aqui Errou Eu quero ir do lado, velho Ah, ele vai aqui No pé No pé dele A bola vai retinha, meu Errou 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 Acabou a garra Acabou a garra Acabou a garra Aqui também Ah, foi Volta, volta, volta Vai, basta fazer, gente Basta essa WP Até a próxima Boa Então Hein Música 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 É pro Apple, é pro Ben ou o Pelinho? Ai, meio! Ponga, caga no bococão! Quando eu tiro a mira, o Black desaparece. Pretender tá na minha base. Turinho? Eu estrei. Tem alguém no fundo do ar? Que isso? Oxi! Não, 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 não. Perde, irmão. Eu vou pro baile da gaiola. Ele é da puta. Eu fico até mesmo. Eu fico até mesmo. Pera, eu vi, eu tenho que sonhar Ai, viabo! Ai, tu drola, mano Tá dentro do B já Aham, boa Mas o Black entrou no B agora Não planta não, velho Error! Eu fico de HP, o viabo Error! Ah, fã No tudo! Lixo! Parece que é mais simples Não é onde, bota aí Inimigo avistado Tá Error! Arrué! Pronto! Abre a cara pra matar o cara Tomei a ver se perder, bai Tomei a ver se eu peço uma cara Arrué na nuvem Rio e na noite Neneno 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 Tá de hack, bai Granada! P*** com arma Cabeça na minha vida Toma essa granada aí Aaaaaaay Que bai Que bai Ele é da p***a Carga logo ninguém E ainda tirei 64 do Frank Hehehehe Um tiro varou pra cabeça Chega no toque no dedo também Carna um furiquinho amarelo O cara vai dar a cara Veio Eita 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 Boa, meu irmão É tudo calculado Pra gente ter ansiedade brasileira Do crossfire Eita Eita Eu não tô falando com o Black Ainda que ele tá de fora Olha o Danilo Olha o Danilo Sou retardo Não dá nem conheço os caras não Não Isso é um cara? Será que dá P***a Vai ficar uma cajadinha de mestra P***a Caralho 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 Que gg Nossa P***a É plantão Arruda que Black Tem doença do ouvido Só pode Ah meu Deus Como é que Deus é pra mim? P***a O time todo mestra P***a 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.